Música Lembro que eu ainda não vejo algo acontecer Eu vou crer no impossível Eu vou acreditar Não serão frustrados Não serão impossíveis De acontecer Vou sonhar Acreditar Os meus sonhos Ele realizará Vou sonhar Acreditar Os meus sonhos Ele realizará Mesmo que eu ainda não veja algo acontecer Eu vou crer Eu vou crer no impossível Eu vou acreditar Eu vou acreditar Eu vou crer no impossível Eu vou crer no pec Eu vou crer no amor Eu vou crer no meu Eu vou crer no impossível Eu vou crer no amor A CIDADE NO BRASIL